Tudo bom pessoal? Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente aqui, vou gravar pra vocês um pouco diferente Eu vou fazer um react, um vídeo que o Edu Matos, meu amigo que mora na Califórnia que ele fez um vídeo comentando sobre aquela história que eu contei pra vocês de uma pessoa que tomou um golpe aí de uma empresa americana, na verdade foram 20 pessoas nós temos 3 clientes que foram as vítimas dessa empresa nós já entramos aí com uma representação junto ao Ministério Público Federal pra que a gente pudesse ter aí pelo menos um desdobramento porque esses pagamentos foram feitos no Brasil e eu acho que isso aí é muito maior do que as pessoas imaginam mas vamos investigar, vamos ver o que acontece, já acionamos a polícia, já acionamos o Ministério Público vamos deixar a coisa aí acontecendo e eu vou trazendo aqui pra vocês as notícias do que vai acontecendo disso aí são dois vídeos na verdade que eu gostaria que vocês assistissem um, onde ele fala o que é o imigrante coxinha, ele chama de imigrante coxinha eu acho que vale a pena vocês assistirem porque ele conta um pouco a história dele como foi a preparação, como foi a família, como foi a adaptação quais foram os passos que ele seguiu no Beabá ali e vocês vão ver que o Edu é uma pessoa extremamente cautelosa ele é extremamente receoso, ele vai fazendo muito devagar as coisas e deu certo, o Edu foi um imigrante que deu certo nos Estados Unidos ele é um imigrante que deu certo nos Estados Unidos teve muita sorte de ter uma oferta de emprego veio através dessa oferta de emprego e se solidificou dentro dos Estados Unidos com a família dele justamente baseado nisso então ele conta ali nesse vídeo, né? o como ser um imigrante coxinha é uma coisa muito legal eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui pra vocês assistirem e vou deixar também esse vídeo que ele fez comentando sobre o meu vídeo falando sobre essa questão do golpe e contando a história dele, né? como é fácil as pessoas tomarem golpe principalmente nesse mercado de TI ele está no mercado de TI ele fala como vai ser a entrevista como as empresas contratam por que as empresas não contratam por que as empresas contratam quais são os critérios de contratação como é esse tipo de situação ele conta nesse vídeo então eu vou deixar o vídeo aqui e eu vou colocar aqui pra vocês alguns trechos que eu acho que são extremamente importantes pra vocês lembrar o primeiro é como as empresas fazem essa seleção por que é tão difícil, né? as pessoas fazerem essa seleção vamos lá, vamos, vamos eu vou colocar três trechos aqui que são os mais importantes do vídeo dele e aí eu vou, no final, deixar vocês refletirem sobre isso pra que vocês entendam qual é realmente o X da questão por que as pessoas caem em golpe quando elas criam as expectativas que eu tento lutar tanto aqui contra elas, né? eu tento bater tanto nessa tecla aí explicando por que as expectativas elas traem tanto as pessoas eu falei num vídeo anterior aqui pra vocês que eu escutei muito do meu pai primeiro você dá raiz pras pessoas depois você dá asas pras pessoas ou seja, põe o pé no chão depois você deixa essas pessoas sonharem aqui a gente tem visto acontecer exatamente o contrário cria expectativa, deixa a pessoa voar porque fica mais fácil pra gente pegar o passarinho quando ele tá ali com a cabeça no mundo da lua a gente pega ali e aí onde as pessoas acabam caindo em golpes vamos assistir alguns trechos aqui que eu acho que são os mais importantes desse vídeo do Edu e essas empresas, assim, quando ele mandava um currículo, né? a pessoa falava, ah, que legal, vamos conversar ou ainda falava assim, ah, você tem visto de trabalho? e ele falava que não tinha então a pessoa falava assim, ah, desculpa então não tem por que a gente conversar porque o que acontece? assim, como eu falei no último vídeo as empresas em geral elas não querem correr o risco de contratar alguém que elas não conhecem em outro país além de ter que pagar todo o custo do visto que é uma parte pequena do problema você tem todo o risco de a pessoa mudar de país como essa pessoa vai desempenhar você não sabe se a pessoa tem algum problema ali de relacionamento, sabe? é complicado quando você transfere uma pessoa da tua empresa, né? a pessoa é um funcionário da tua empresa e você transfere ela de país você tem todo o histórico ou profissional daquela pessoa trabalhando na sua empresa o RH tem um histórico ou profissional daquela pessoa agora contratar alguém do nada de outro país, de outra cultura, outra língua e trazer essa pessoa pro teu país do nada, assim você pagando visto pagando todo o processo legal ninguém vai fazer isso até primeiro porque não é um processo que é rápido é um processo que leva muito tempo leva ali 3, 6, 9, 12 meses dependendo de como está o consulado pode levar ali um ano esse processo acontecer segundo é que nesse meio tempo aparece outras pessoas que você pode contactar que estão no teu país e o terceiro ponto de tudo isso é o próprio risco, né? que você corre ali de você ter feito um risco com essa pessoa na empresa ter sido ótimo essa pessoa muda pro país e aí depois de 2, 3 meses você fala assim puta, essa pessoa não é legal eu fiz besteira, eu devia ter contratado então as pessoas não querem correr esse tipo de risco então ser contratado sendo que você tem que pedir pra empresa fazer visto fazer tudo pra você uma empresa que você nunca trabalhou eu teria que a chance ser basicamente nula mas eu cortei o vídeo do Daniel que é um vídeo que tem ali uns 12, 13 minutos eu cortei ali um, dois minutos do vídeo que eu vou colocar aqui pra gente acompanhar junto e aí eu comento o que que tá errado nessa história que nunca aconteceria num processo seletivo normal aqui nos Estados Unidos o Diego, ele é um profissional de TI ele é formado em tecnologia de informação tem uma especialização ele tem um currículo super bacana e ele procurou vagas o que é muito comum fazer, né? muitas pessoas estão fazendo via LinkedIn ou seja, ele começou a entrar em sites de pessoas pra poder fazer a solicitação de uma vaga pra ele trabalhar nos Estados Unidos ele teve diversos contatos de volta muitos desses contatos falam olha, se você estiver dentro dos Estados Unidos e tiver um visto me interessa te contratar ah, não tenho ah, então desculpa, realmente não foi assim é o que a maioria faz essa parte do início é bem importante, né? por que que é bem importante? que é exatamente o que eu acabei de falar há dois minutos atrás que assim as empresas elas vão te rejeitar automaticamente que você não tem um visto de trabalho essa que é a grande realidade pode acontecer de ter uma ou outra empresa que vai querer conversar com você porque talvez você tenha uma qualificação excepcional tem então quer dizer, se você fez um planejamento que você é tão bem qualificado profissionalmente que aquilo ali tem sentido mas assim, a chance é muito baixa eu te diria que é basicamente nula então eu recomendo pra todo mundo não fica mandando currículo no LinkedIn sendo que você não tem visto de trabalho ou que você não tá aqui porque você só vai perder teu tempo você só vai machucar o seu coraçãozinho, né? você vai ficar decepcionado você vai se sentir menosprezado o que é ruim, né? é aquela história que eu brinco com muita gente quando você vai pra uma entrevista e você não precisa de emprego você vai ter um excelente desempenho na entrevista quando você vai pra uma entrevista de emprego você precisa daquele emprego provavelmente o seu desempenho naquela entrevista vai ser terrível então assim depois de você tomar 222 nãos na cara por mensagem do LinkedIn você vai até se sentir menosprezado você vai se sentir um profissional menor do que você é então a primeira dica ali de carreira que eu te dou é tipo assim não vá atrás de uma coisa que você sabe que você vai tomar não porque você não tá preparado porque você não tem as qualificações porque você não tem o visto só vai pra uma coisa quando você sabe que você tem aquela qualificação e as pessoas querem você naquele perfil porque senão é só decepção atrás de decepção na vida bom pessoal, vocês viram como é difícil fazer realmente a busca da vaga no exterior como muitas empresas elas contratam pessoas que elas não conhecem mas desde que essa pessoa já tenha uma autorização de trabalho desde que essa pessoa já esteja solidificada nos Estados Unidos porque elas não querem assistir risco não querem assumir riscos elas não querem criar dentro da própria empresa uma cultura de que ah não, a gente vai pagar pelo visto a gente vai investir na pessoa sem conhecê-la a gente não sabe se essa pessoa vai se adaptar a gente não sabe se essa pessoa vai se dar bem ela não sabe nem se a pessoa vai trabalhar direito de acordo com as normas da própria empresa então muitas empresas não querem assumir esse risco principalmente o risco financeiro vamos pra próxima aí o outro ponto, né quer dizer, marcou, conversaram, tudo direitinho então aí, se você tá falando porra, que legal, né deu certo pra ele marcou, conversaram e deu tudo certo então, aí você tá enganado primeiro, se você trabalhar com TI você pode estar em vários lugares você pode estar em vendas você pode estar em pré-vendas você pode estar em gente de produto como eu você pode estar sei lá, na parte de back-office financeiro na empresa de TI você pode ser um programador você pode ser um engenheiro de hardware você tem tantas funções ali dentro mas uma coisa que eu te digo é o seguinte em qualquer empresa séria de TI aqui nos Estados Unidos ou até no Brasil você não vai fazer uma entrevista você vai fazer alguma dezena de entrevistas e aqui que é o ponto muito importante de você entender primeiro, é que não vai ser uma única pessoa que vai te entrevistar se você é um cara que tem perfil técnico se você não é um cara de negócio você é um cara de perfil técnico você vai ter provas técnicas na maioria das empresas que você vai trabalhar então assim, se você é um desenvolvedor de software vão fazer uma prova com você real de você fazendo desenvolvimento de software você fazendo código quer dizer, vão abrir uma tela do Zoom ou do Skype ou do Teams vão abrir aquilo ali e vão falar assim desenvolve pra mim agora um código que faça isso e a pessoa fica desenvolvendo o código e a outra pessoa fica vendo a tela dessa pessoa que está desenvolvendo o código por que isso? não é pra saber se o código funciona é pra saber como é a tua linha de raciocínio quando você está desenvolvendo o código fonte todas as entrevistas técnicas que a gente faz pro nosso time pra contratar pro nosso time é assim que a gente faz e assim as pessoas caem muito nesse tipo de golpe porque tipo assim está faltando gente nos Estados Unidos não é porque está faltando gente que você vai contratar o primeiro maluco na esquina entendeu? então as pessoas eu acho que tem a vontade de comer essa vontade de comer eu quero ir eu quero ir eu quero ir e a pessoa achando tem o segundo lado que assim não, eu sou bom mesmo se vocês gostaram de mim então eu vou tem o terceiro ponto nessa história toda é que tipo assim nossa deu tudo certo eu fui muito bem na entrevista então quer dizer a pessoa joga a bola dessa pessoa na entrevista é todo todo golpista é muito bom em te mostrar o quanto aquilo ali é bom pra você o golpista é muito bom em fazer isso então o golpista geralmente ele não ele não transforma a conversa sobre ele ele transforma a conversa sobre você então o cara quer te dar um golpe do carro por exemplo que é batido que não sei o que não sei o que lá ele não vai falar sobre o carro ele vai falar sobre você como aquele carro combina com você sabe aquela vendedora de loja essa é uma coisa que tem super no Brasil que eu fico puto da vida você entra na loja nossa você pega a camiseta essa camiseta vai ficar bem você combina com seus olhos cara é exatamente a mesma coisa que aconteceu mais ou menos aqui mas vamos continuar aqui o nosso react pra eu poder finalizar o vídeo bom gente vocês viram como a entrevista de emprego ela é mais complexa do que vocês imaginaram passa por etapas passa por outros profissionais passa pelo pessoal interno da empresa pra depois eles debaterem se aquele profissional realmente tem aí um currículo se ele realmente tem aí a questão da identificação com a política de atividade da empresa então assim tem muitas outras coisas que levam que precisam ser levadas em conta e que passa por diversas áreas da empresa não é uma simples entrevista por Skype por Zoom ou por qualquer coisa que seja que vai resolver em uma única entrevista não é assim que funciona a empresa é muito mais complexa do que isso então se vocês receberam alguma proposta converse com a empresa vai direto vê quem é a empresa não converse com intermediários essa história de intermediários é tudo esquema e quando você você aceita entrar num esquema você aceita cair no golpe ele fala sempre isso em todo crime de estelionato tem um que se acha esperto e o outro que é realmente o esperto então é aquela história alguém acha que vai entrar num esquema pra levar vantagem o outro já imaginou isso o outro é o estelionatário o outro é o ligado ali que tá contando com a sua esperteza não faça isso não queira cortar caminhos porque não existe isso e o terceiro ponto que é onde realmente o estelionatário aplica o golpe que é onde ele cria toda aquela nuvem de fumaça aquela pirotecnia toda ali e tudo bonito e aquele cenário de olha você foi contratado olha como vai ter sucesso na sua vida olha como nós temos várias pessoas felizes dentro dos Estados Unidos pelos empregos que nós arrumamos e nós somos o máximo e aí manda um e-mail de diretoria de RH e de contratação e família feliz e todo mundo celebrando é onde ele apresenta a conta pra você e fala olha mas só tem um problema aqui ó pra realizar todo esse sonho lindo que você tá imaginando eu preciso que você pague essas contas aqui ó porque depois a gente devolve pra você e a pessoa se endivida na expectativa de não tudo bem eu vou me endividar agora mas depois eu vou pagar essa conta porque ele vai me devolver esse dinheiro então eu vou eu vou pagar agora eu vou me endividar mas depois ele me devolve eu quito a minha dívida não é assim que funciona primeiro que legalmente não é assim que funciona segundo não é assim que funciona qualquer estrutura que você vai tentar fazer de emprego nos Estados Unidos ou em muitos países pelo menos onde eu conheço eu não vou dizer todos porque eu não sei se lá no Sudão uma coisa pode ser diferente tá mas na maioria dos países onde eu conheço não é assim que funciona quando você tem uma vaga de emprego uma oferta de emprego e terceiro é onde você dentro daquele sonho seu de mudar de vida você acaba caindo no golpe então tome muito cuidado assista o vídeo integral do Edu ele fala muita coisa bacana que pode servir como bases aí pra vocês eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo pra vocês acompanharem bom pessoal era isso que eu queria deixar aqui pra vocês essa dica pra vocês assistirem é uma dica que o próprio Edu que é do mercado de TI que viveu isso na vida dele trouxe aqui pra vocês quando a gente publicar esse vídeo todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo deixo aqui um abração pro Edu meu amigo meu irmão Edu vem visitar a gente aqui tô esperando vocês deixo um beijo pra Pathy pro Arthur pro Benjamin e até pra Bárbara também que está aqui momentaneamente beijo Bárbara vamos ver se de repente o Edu anima de vir aqui pro Texas visitar a gente fiquem com Deus a todos um grande abraço obrigado da Bárbara também pônjera eu vi Joe iği Legenda Adriana Zanotto